Veio com os papo estranho que não confia em homem Pro DJ GS abriu uma exceção Como posso descrever ela pra você 1,055 do jeito que eu gosto Tem um rabetão, fudendo é um furacão Essa nova chupando eu vou te falar Como ela fode tão bem Eu nunca pensei Amiga da minha ex eu sei Como ela fode tão bem Já peguei outra vez Eu acho que me apaixonei Como ela fode tão bem Eu nunca pensei Amiga da minha ex eu sei Como ela fode tão bem Já peguei outra vez Eu acho que me apaixonei Veio com os papo estranho que não confia em homem Pro DJ GS abriu uma exceção Como posso descrever ela pra você 1,055 do jeito que eu gosto Tem um rabetão, fudendo é um furacão Essa nova chupando eu vou te falar Como ela fode tão bem Já peguei outra vez Eu acho que me apaixonei Como ela fode tão bem Eu nunca pensei Amiga da minha ex eu sei Veio com os papo estranho que não confia em homem Pro DJ GS abriu uma exceção Como posso descrever ela pra você 1,055 do jeito que eu gosto Tem um rabetão, fudendo é um furacão Essa nova chupando eu vou te falar Como ela fode tão bem Eu nunca pensei Amiga da minha ex eu sei Como ela fode tão bem Já peguei outra vez Eu acho que me apaixonei Como ela fode tão bem Eu nunca pensei Amiga da minha ex eu sei Como ela fode tão bem Já peguei outra vez Eu acho que me apaixonei Como ela fode tão bem Eu nunca pensei Amiga da minha ex eu sei 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 Obrigado.